Gente, eu vou falar pra vocês, é muito triste ver a sua mãe chorando por conta de discriminação, né? Tem um grupo aqui do condomínio onde eu estou morando e vou morar durante muitos anos, meus amores, que inclusive eu vou começar uma mega construção, onde estão nos chamando de gentalha, de pobres, de... que nojo, né? Ai, que nojo desse povo. Vieram hoje atrás da minha mãe, né? Falar que estão fazendo uma festa surpresa pra nós. Não quero festa, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Nós não ficamos filmando ninguém, muito pelo contrário, as pessoas vêm aqui na porta da minha casa pra tirar foto comigo e eu recebo muito bem. As pessoas filmam a porta da minha casa e postam, muitas, tá? Moradores, inclusive. E mesmo assim eu trato bem, porque hoje eu sou uma figura pública. Você engenheiro, você Adriana, você K, eu tenho aqui umas mensagens printadas do grupo do condomínio. Cuidado com o que falam, principalmente você que mandou eu voltar pra periferia e fazer gato da luz. Isso é um crime, tá? Você me imputou um crime. Processo de calúnia. Cuidado que a favelada é doutora e ela vai tomar as providências cabíveis, tá? Grupos de mãe. Eu também sou mãe, tá? Meus amores. Outra coisa, quadriciclo. Meus filhos andam com elegância, porque eles são bonzinhos, não são que nem a mãe, não. Mas tem um filhinho de papai aqui numa moto riscando de noite, noite e dia. Então olhem pro rabo de vocês pra depois falar dos outros. E cuidado com o que falam de mim, porque tudo chega aos meus ouvidos. Deixa eu falar uma coisa. A mãe é igual de pirona, engole ou vomita. Tá vindo a construção aí da mansão da doutora aqui neste condomínio, porque eu comprei o terreno e eu paguei. Olha que chato. O terror de vocês será eu, tá? Até onde eu puder lutar pelos meus direitos e minha dignidade e da minha família, eu irei lutar. Se eu ver minha mãe derramando mais uma lagriminha, eu vou bater aí na portinha da casa de vocês e quem vai chorar vai ser vocês. Tá bom? Então, ricos, maravilhosos, que odeiam ver os próximos bem, né? Ô meu Deus. É reclamar com Deus, tá? Beijos. E vão curiar meu Instagram, que eu sei que vocês não saem. Inclusive, eu vou colocar os prints de... Aqui eu deixo alguns prints pra vocês, da famosa reunião pra tirar as influências do condomínio. As pessoas mandando voltar pra periferia pra fazer gato. Chamando de ridícula, de gentalha. Um recado pra você? Felipe, né? O engenheiro, Fernanda, Marisa. Tem alguns nomes aqui. Atura ou surta. Muda de casa. Os incomodados que se mudam. Vocês tão aqui, ai, tô antes dela. Problema de vocês, meus amores. Eu comecei agora, ainda tem minha construção. É uma pena. E a que me chamou de ridícula. Aí cê errou, hein? Ridícula não dá. Aí cê apelou. Você pode me odiar, mas chamar de feia não. Já viu esse ditado? Beijo, boa noite pra vocês. Ah, e a gente não vai no churrasco, tá? Não queremos fazer parte disso, tá? Deixa que churrasco eu faça aqui em casa. Pode ir ao vivo, um funkão. E não é só no grupo de mães, não. É no grupo do condor também, né? Que eu não faço parte dessa fofocahada toda aí, não. Porque eu não tenho tempo. Meu negócio é dentro da minha casa, cuidando da minha vida. E dos meus filhos. E da minha família. Não fico o dia inteiro coçando, não. Tá bom? Beijos. Não quero churrasco. Não quero participar. A geladeira tá cheia. E esse final de semana vai ser bololô na casa da veinha, hein? Só funkão. Olha o tometeu tapar na cara. Por causa da vergonha, família. É isso. A favela venceu, bebê. Atura. Ô, surta. Nhaum. Fala, eu fico tremendo. Dá vontade de ficar gravando aqui dez stories. Mas eu não vou encher o saco de vocês, não, viu? Bando de gente sem futuro. Recalcados. Invejosos. Sorrica.